Professores, o Anderson diz que atualmente, colocando na balança, a carreira solo do Slash não seria criativamente falando melhor que o Guns e atrasa o Slash? Melhor em que? Né? Tá, aí, comentário meu, tá? Encaixei nem a pau. Primeiro, tá, vamos lá. O Slash, quando fez a carreira solo dele, na primeira parte, ele estava quebrado e quebrou mais com a carreira solo. Quando ele entrou no Velvet Revolver, aí, que voltou a ganhar dinheiro e ter um super grupo. Depois, quando ele saiu com o Slash de novo, com o novo projeto já, ele mais sobre e tudo, aí foi legal, porque ele começou. E pode ter sido isso que ajudou a que os outros se juntassem, mas tem uma coisa, cara. O divórcio do Slash acabou com a grana dele. Acabou. O divórcio do Slash... Inclusive, o Paulo, ele aceitou voltar e ganhando menos. Então, e é normal porque ele ficou mal. E ele perdeu muito dinheiro durante várias épocas da vida dele. Então, assim... E olha que eu gosto muito do projeto, quando eu estava com o Velvet Revolver, tá? Vou te falar. O Velvet Revolver não exigiu. O Velvet Revolver acabou, cara, naquela época. Não, não, eu sei. Mas, digo, eu acho que foi seu melhor auge em termos depois do Guns N' Roses. Sim. Os discos eram muito bons, cara. Muito bons. Mas acabou porque o coisa lá, o... Scott Whelan. O Scott Whelan, né? Good night. It's Scott Whelan, good night. It's... Yeah.